Olá a todos, a gente já viu vários sistemas de coordenadas polares, cartesianas, cilíndricas, esféricas, mas além desses tem um monte de outros. Tem coordenadas parabólicas, coordenadas hiperbólicas, coordenadas toroidais e um monte de outras. E muitas vezes você cria um sistema de coordenadas específico só para resolver um certo problema. Então, o que a gente vai fazer agora é ver uma maneira geral de lidar com qualquer novo sistema de coordenadas, qualquer mudança de variáveis. Bom, vamos começar falando de mudança de variáveis no plano. A ideia geral é a seguinte, cada ponto aqui do plano pode ser descrito em termos de coordenadas cartesianas x e y. Uma mudança de variáveis, uma mudança de sistema de coordenadas equivaleria a pegar o x e o y de cada ponto aqui e reescrever em termos de novas variáveis, digamos u e v. Então, cada ponto aqui vai ser descrito ao invés de x e y em termos de novas variáveis u e v. E se eu pegar essas variáveis u e v e botar os valores delas em dois eixos, ok? Então, eu posso pensar como aquele ponto ali do plano x e y como sendo a imagem de um outro plano, de um outro ponto nesse plano u v, através de alguma função aqui que a gente chama de uma transformação de coordenadas, ok? Então, a gente pode pensar nisso. Eu tenho um plano u v, um plano x e y e uma mudança de variáveis, uma transformação de coordenadas equivale a pegar cada ponto desse plano aqui e levar num ponto aqui e, em geral, a gente vai querer que tenha inversa, ok? Então, eu também, cada ponto daqui, eu consigo levar para lá e ver qual que seria o... as coordenadas u e v correspondentes, ok? Então, essa função aqui, essa transformação t e a inversa dela basicamente passam de um sistema de coordenadas para o outro e vice-versa, tá joia? Então, essa ideia. E se isso aí é feito com cada ponto, ok? Se eu olhar, por exemplo, uma região aqui nesse plano, cada ponto aqui vai ir para algum ponto ali do plano x e y e aí, então, essa região aqui vai virar uma outra região diferente naquele outro sistema de coordenadas, ok? Então, mudanças de variáveis mudam o formato da sua região. quando você olha uma no plano x e y e o outro num outro sistema de coordenadas com as outras variáveis. Bom, essa transformação aí pode ser pensada como uma função que leva u e v em x e y, ok? Então, uma função que pega dois valores reais, leva em dois valores reais, ou separando coordenada por coordenada, o x aqui vai depender de u e v, então vai ser uma certa função g de u e v, ok? Ou então, ao invés de dar um nome g, a gente fala simplesmente que o x é uma função x mesmo de u e v, e o y vai ser uma outra função também de u e v, ou a gente pode escrever simplesmente y de u e v, ok? Aí, de novo, em geral, a gente vai querer que essas funções sejam invertíveis, ok? Aqui tem o inverso, então tem que ser, para ter inverso tem que ser uma função sobrejetiva, tem que ser um a um, certo? Cada ponto aqui leva um lá e cada um aqui vem de um único lá, mas, às vezes, a gente vai relaxar um pouco isso aí, principalmente na borda, às vezes, na borda das regiões, a gente vai deixar ter, por exemplo, dois pontos aqui e indo no mesmo ponto dali, ok? Mas, em geral, no interior, pelo menos da região, a gente vai querer que tenha a inversa, ok? Justamente para eu não ter o mesmo ponto aqui, podendo ser descrito por dois pares diferentes de coordenadas u e v, mas, às vezes, como eu falei, às vezes a gente vai relaxar isso aí. Bom, a gente vai estar interessado em sistemas de coordenadas diferentes para ajudar a fazer integrais duplas, ok? Ou, depois, integrais triplas. Então, digamos que a gente tenha essa seguinte situação para começar. Digamos que eu queira fazer uma integral numa região aqui no plano x, y, que seja meio chatinha de descrever para fazer a integral, descrever os limites de integração. E, digamos que eu encontre algum outro sistema de coordenadas u e v, tal que essa região azul aqui seja a imagem de um retângulo lá no plano v através dessa transformação de coordenadas, ok? Isso aí seria conveniente, né? Porque um retângulo é bem fácil de fazer a integração, ok? Então, eu quero tentar fazer essa mudança aí e ver o que isso aí altera na minha integração. Bom, a gente vai pegar, para facilitar, pegar aquelas fórmulas lá de transformação de x e y em termos de u e v, como a função g de u e v e h de u e v, ou simplesmente x e y de u e v, e vou pegar esse x e y e montar aqui um vetor posição. Então, seria o vetor posição de cada ponto aqui. Então, se eu der um certo u e v, seria um ponto ali, você calcula essas funções aqui, aí acha um certo x e y, ok? Que seria, então, aqui seria o x e y mais y e j, ok? Que seria a ponta do vetor que vai dar origem até aquele ponto ali, ok? Então, isso aí é o vetor posição que vocês já viram em outras disciplinas. E o que vai acontecer é que, se esse ponto aqui é elevado naquele, à medida que eu andar, por exemplo, nessa direção aqui, nessa direção horizontal, o v está fixo nessa altura e o u está variando aqui uma certa distância delta u, ok? Bom, só que aí, então, se eu mantiver o v fixo em v₀ e variar o u, então, esse segmento aqui, a imagem dele, vai percorrer, digamos, essa curvinha aqui, esse arco. Se eu fizer o contrário, a partir desse ponto, eu mantiver o u fixo em u₀, então, manteve o u aqui fixo, e variar o v, então, vou descrever esse segmento vertical aqui, de altura delta v, e a imagem, por essa transformação, vai dar algum outro arco ali, dado por isso aqui. O vetor posição com u fixo em u₀ e o v variando, tá, jóia? E qualquer outro ponto aqui vai dar os pontos aqui dentro, tá, jóia? Bom, e se eu quiser fazer uma integral dupla, a primeira coisa que eu preciso saber é como descrever o elemento de área, o dA, nesse novo sistema de coordenadas. Ou seja, eu preciso saber como que, dado uma certa área aqui, o que acontece com a imagem dela, será que ela fica maior, menor, como é que ela muda, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é essa área que eu já sei calcular, em termos dessas variáveis, seria delta u vezes delta v, tá aqui, mas a área real que eu tenho é essa aqui, meu sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu vou querer calcular essa área aqui, azul, em termos daquela ali, tá, jóia? Bom, como que a gente vai fazer? Calcular a área daquela coisa curva ali, azul, não é fácil, ok? Então, a gente vai começar fazendo uma aproximação. Então, vou pegar isso aqui. Eu vou aproximar aquela área curva pelo seguinte, por esse paralelogramo aqui, formado por esse vetor tangente aqui, a esse arco de baixo, e esse outro vetor tangente, aquele arco daquela lateral ali, ok? Essa área verde aqui desse paralelogramo, essa figura aqui, está significativamente diferente daquela área azul que eu quero, né? Mas vocês podem imaginar que se eu tiver uma região bem pequenininha, a diferença entre essa área verde e a área azul vai tender a zero, ok? Que é o que a gente vai fazer depois. Depois a gente vai pegar essa mesma coisa no limite infinitesimal no limite infinitesimal, essa área azul vai coincidir com a área do paralelogramo, ok? Então, a gente vai querer agora é calcular a área desse paralelogramo gerado por esses vetores tangentes. O que vão ser esses vetores tangentes? Se você pensar nisso aqui como uma curva, ok? Deve ter um parâmetro U, porque aqui, nessa arco aqui, o V0 está fixo, então tem o vetor posição dependendo só de um parâmetro U. Então, é como se fosse uma função R de T, ok? E vocês já sabem que a derivada de uma função vetorial R de T dá o vetor velocidade, um vetor tangente ali ao arco, ok? Então, seria um vetor tangente aqui, talvez não desse tamanho, ok? Talvez fosse menorzinho aqui. Só que se você pensar no U como se fosse um tempo, ok? Quando você pegar o vetor velocidade, que seria o RU, derivada de R em relação a U, multiplicar pelo ΔU, que seria o ΔT, variação no tempo, você tem velocidade vezes a variação no tempo da distância percorrida, né? Então, o RU, que seria só um vetor tangente aqui de um tamanho qualquer, quando você multiplicar por ΔU, vai dar realmente a distância percorrida, então vai dar um vetor cujo tamanho, pelo menos no limite infinitesimal, coincidiria com o comprimento daquele arco ali. E a mesma coisa na outra direção. na outra direção, o U estava fixo em um zero, o V é o parâmetro que está variando para cá, ok? Então, pensa como uma função só de R de V, se eu derivar em relação a V, calcular RV e multiplicar pelo ΔV, por essa altura aqui, pelo mesmo argumento, o comprimento desse vetor aqui, pelo menos no limite infinitesimal, vai te dar o comprimento daquele arco ali da lateral da região azul. Tá joia? Então, pronto, já sei o comprimento das laterais do paralelograma. Mas como aqui não é 90 graus, talvez tenha um ângulozinho assim que não seja 90 graus, então a mesma coisa no paralelograma. Se eu não sei se ali é 90 graus ou não, então realmente é um paralelograma, não é um retângulo. Então, a área não vai ser simplesmente isso aqui vezes aquilo. Como que calcula a área de paralelograma? Tá aqui a fórmula. A área de um paralelograma é dada pelo módulo do produto vetorial do vetor que dá uma lateral com o vetor que dá a outra lateral do paralelograma, ok? Vocês devem lembrar isso aqui de geometria analítica, eu imagino. Bom, aqui o ΔU e ΔV vão ser simplesmente números, né? Então, posso passar para fora. Então, vai sobrar o módulo do produto vetorial de RU e RV, que são as derivadas do vetor R em relação a U e V multiplicado por ΔU e ΔV, ok? Então, para calcular essa área aí, a primeira coisa que a gente vai precisar é calcular essas derivadas, né? O RU e o RV. Se o R é essa função G na direção I, mas essa função H na direção J, então, a derivada em relação a U vai ser derivada de G em relação a U, derivada de H em relação a U, ou pensando nisso aqui simplesmente como um X de UV ou Y de UV, seria DXDU na direção I, DYDU na direção J. O RV vai ser a mesma coisa, só que agora com derivadas em relação a V, ok? Então, isso aqui seria esse vetor para cá, só que multiplicado aqui ainda por ΔU, e isso aqui daria um vetor para lá, que aí quando eu multiplicar por ΔV vai dar esse vetorzão aqui, ok? E aí depois eu preciso calcular o produto vetorial disso aqui, bom, sem problema. Pega lá a fórmula do produto vetorial, porque vocês devem lembrar, que você pega, bota aqui IJK, aqui bota as coordenadas do primeiro vetor, então DXDU, DYDU, como não tem componente K, então bota zero, aqui as coordenadas do segundo vetor. E aí tira o determinante disso aqui, depois que você fizer a conta, você vai ver que vai dar a mesma coisa que o determinante só dessas derivadas que estão aqui, na direção K. Então aqui as componentes I e J, por causa desses zeros aqui, vão acabar desaparecendo, ok? Bom, e aqui a gente tem exatamente o mesmo determinante, só que aqui está transposta, ok? Transposta da matriz. Isso que estava aqui veio para baixo, isso aqui que estava aqui foi para lá. E como você sabe, o determinante de matriz transposta é a mesma coisa que o determinante da matriz original, então você pode fazer isso, ok? Então isso aqui é só para uma questão de conveniência, é mais comum escrever assim, botando aqui os X, o Y, na coluna aqui os US e os Vs, ok? Só uma questão de conveniência mesmo. Se deixasse ali também não teria problema. Bom, então isso aqui é o produto vetorial, eu vou depois tirar o módulo dele. Bom, o módulo dele, como o vetor K é unitário, então o tamanho disso aqui vai ser simplesmente o número dado por esse determinante aqui, né? Ok? Só que em módulo, caso esteja negativo. Bom, o que a gente tem então? Deixa eu tirar isso aqui, para ganhar um espacinho. Esse determinante que apareceu aqui é o que a gente chama de o jacobiano daquela transformação de coordenadas, ok? Então está aqui exatamente o mesmo determinante, ok? Se você calcular o determinante, vai ser isso vezes aquilo, menos isso vezes isso. Então está aqui ele desenvolvido, está joia? E um símbolo que se dá para esse determinante é isso aqui. É como se fosse uma derivada de XY em relação ao V, ok? Não é realmente uma derivada, é simplesmente um símbolo para uma maneira resumida de escrever isso aqui. Ok? Isso aqui significa que é para você pegar essas variáveis aqui, botar o X na primeira linha, o Y na segunda, e aí derivar em relação a essas aqui, botando o U na primeira coluna, o V na segunda coluna. Tá joia? Então esse é o jacobiano da transformação das variáveis UV para XY. E, pelo que a gente calculou então, o que a gente tem é que a área daquela região azul, vou chamar de ΔA, seria essa área aqui, vai ser aproximadamente igual à área daquele paralelograma, no limite infinitesimal vai ficar exatamente igual, e vai ser dado pelo módulo desse determinante, então o módulo do jacobiano, vezes ΔU, ΔV. Ok? Então esse é o resultado final. Observe que ΔU vezes ΔV, seria justamente a área daquele retângulo ali, no plano UV. ΔA é a área daquela região curva ali, no plano XY. Então, o que o módulo do jacobiano te dá, é justamente o fator de expansão de áreas, digamos assim. quanto que essa área é maior do que a área no plano UV. Então, por exemplo, se o jacobiano aqui der 2, quer dizer que essa área aqui vai ser o dobro daquela. Então, o significado intuitivo do jacobiano é isso, ele te diz quanto, por qual fator o volume vai, ou no caso aqui a área vai aumentar, ou então vai diminuir. Bom, isso tudo deve estar parecendo muito abstrato, mas não se preocupem que vocês não vão precisar ficar fazendo isso toda hora. Ok? Daqui a pouco a gente vai chegar em uma fórmula final, que vai ser mais fácil de usar. Bom, próximo passo. Se eu quiser realmente fazer uma integral dupla, eu não vou pegar realmente a região inteira, eu vou pegar ela quebrada em um monte de pedacinhos. Ok? E a mesma coisa lá no plano UV. E a ideia é que cada pedacinho pequeno aqui, vai ser a imagem de um quadradinho ali. Ok? E no limite infinitesimal, aquelas contas que a gente fez agora há pouco, não vão mais ter o erro, vão tender a ficar exatas. Ok? Mas de qualquer modo, se eu for fazer a integral aqui, de novo, eu teria que pensar em termos de uma soma de rima. Ok? Então, a integral dupla de uma certa função nessa região aqui, teria que pegar, quebrar lá um monte de pedacinhos, calcular a função em cada pontinho aqui, em cada um desses pedaços, multiplicar pela área de cada um desses pedaços, somar tudo. Só que reescrevendo em termos das variáveis UV, então, no lugar de X, eu botaria aquela função G de UV, no lugar do isso, eu botaria o H de UV. O delta A, como a gente viu, a área de cada pedacinho aqui, vai ser a área ali, que é delta U vezes delta V, multiplicado pelo jacobiano, que te diz quanto que essa área vai ser maior do que aquela ali. Ok? Então, no final, a gente chegaria nessa somatória aqui, tomando o limite, quando os pedacinhos tendem a ter tamanho zero, no final, a gente chega nessa fórmula aqui, para a integral dupla. Ok? Então, a integral dupla nessa região aqui, integral dupla nessa região, reescrita em termos daquela região retangular lá no plano UV, vai virar isso aqui, integral dupla da função, escrita em termos com XY trocados pelas funções de UV, tem que botar o módulo do jacobiano, du, dv, integrado agora, não na região R ali, mas na região S, que seria aquele retângulo ali no plano V. Ok? Então, aqui a gente tem a função, e aqui a gente tem isso aqui, que veio justamente do delta A, né? Ok? Então, esse termo aí, que fica multiplicando a função, seria justamente o elemento de área, o dA nas coordenadas UV. Ok? Então, dA vai ser sempre alguma coisa, que vem do módulo daquele jacobiano, daquele determinante, vezes du, dv. Ok? Então, isso aqui, é o que gera aquele Rzinho, que aparece nas coordenadas polares, é o que vai gerar aquele, qual quadrado seno fi das esferas, e, em cada sistema de coordenadas, vai ter um jacobiano diferente, algum fator diferente, que você multiplica o du, dv, dali, para achar a área do lado direito. Vamos ver como é que isso funciona na prática, usando um sistema que a gente já conhece, coordenadas polares. Digamos, por exemplo, que eu quisesse fazer uma integral dupla, nessa região azul aqui, ok? Que a gente já sabe, que é um tipo de região, que em cartesianas, é ruim de trabalhar, mas em polares, fica bem mais fácil, né? Que essa região aqui, pode ser descrita como uma região, entre um certo raiozinho A aqui, e um outro raiozinho B, e entre um ângulo alfa aqui, e um outro ângulo beta ali. Tá ok? Nessa maneira de pensar, que a gente viu agora, a gente vai pensar nessa região aqui do plano xy, como sendo a imagem, através de uma transformação T, que seria dado por essas fórmulas aqui, que a gente já conhece, né? que o x desses cartesianos, é dado em termos de rθ por r cosseno, e o y por r seno θ, ok? Então, essa aqui seria uma transformação, que pega rθ, e calcula x e y, dessa maneira aqui. Ok? E aí, imagina que agora o r e o θ, não são mais raio e ângulo aqui, mas são dois eixos, num outro plano rθ. Ok? E aí, essa região torta aqui, do plano xy, seria a imagem desse retângulo aqui, do plano rθ, que seria justamente o plano delimitado por r igual a a, e r igual a b, que agora passam a ser retas verticais, e θ igual a alfa, e θ igual a beta, que passam a ser retas horizontais. Ok? Então, é uma outra maneira de pensar nessa transformação de coordenadas. Pega as novas coordenadas rθ, bota em eixos, ao invés de pensar como ângulos e raios aqui, e vê qual que é a região ali, que seria levada aqui, por aquela mudança de variáveis. Então, tá. para calcular, ver como é que eu faço para integrar nesse sistema de coordenadas, finge que a gente ainda não sabe, eu preciso calcular o jacobiano dessa transformação aqui. como que eu faço isso? Usa lá a definição que a gente viu agora há pouco. O jacobiano, ou seja, o del xy em relação a rθ, vai ser o determinante dessas derivadas aqui, lembra de pegar a primeira variável aqui de cima, o x, botar na primeira linha, segunda aqui na segunda linha, e aí aqui embaixo, que seriam as variáveis de derivação, o r você bota na primeira coluna, então derivadas em relação a r, e o θ aqui na segunda coluna. Então, fica dxdr, dxdθ, dydr e dydθ. Pega as formas de x e y, deriva, calcula essas derivadas, então dxdr vai sobrar cosseno, dxdθ vai dar menos r seno, dydr vai dar seno, e dydθ, derivando aqui, vai dar r cosseno. Tiro o determinante, então vai ficar cosseno vezes r cosseno, vai dar r cosseno ao quadrado, aí menos, com esse outro menos vai ficar mais r seno vezes seno, r seno ao quadrado, boto r em evidência, aí o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, então isso aqui vai dar simplesmente r. Então, o jacobiano dessa transformação aqui, entre cartesianas e polares é r, ok? E vai ser positivo, ok? Exceto na origem, é claro, na origem o raio é zero. Isso aqui, de ver se é positivo, na verdade é para ver se é zero, se não é zero, desculpa. Porque eu não entrei nesses detalhes, mas em princípio a gente vai querer sempre que o jacobiano seja diferente de zero, porque em pontos onde o jacobiano é zero pode dar alguns problemas, mas em geral isso não vai acontecer, exceto talvez em pontos, em alguns poucos pontos, em geral na fronteira, como aqui na origem, por exemplo, que não chegam a atrapalhar. Então, em geral, não precisa esquentar muito a cabeça com isso não. Bom, se o jacobiano deu r, então o que isso me diz? Que se eu quiser calcular uma integral dupla, digamos que eu tivesse uma integral dupla em cartesianas, que eu quisesse fazer nessa região r, aí pela fórmula que a gente acabou de ver, essa integral aqui vai virar uma integral na região S correspondente ali do plano rθ da função com x e y trocados por aquelas fórmulas lá, o dxdy, que seria o da, certo? Em cartesianas, nesse sistema aqui é dado pelo módulo do jacobiano, que a gente viu pelas contas aqui que deu r, vezes dr dθ. Então, a gente chega justamente naquela fórmula de integração em polares que a gente já tinha visto antes. Só que agora a gente entende melhor o que é esse rzinho. Esse rzinho que a gente tinha que colocar sempre vem do jacobiano dessa transformação aqui. Ele é o que te diz quanto que a área de um pequeno quadradinho ali aumenta quando você passa para o plano x e y. Ok? Então, essa é a ideia geral. Qualquer outro sistema de coordenadas que eu der, digamos que eu desse uma outras variáveis aqui, a ideia seria mesmo. Cálculo das derivadas, cálculo determinante e bota ali no meio da sua integral. Ok? Para finalizar, vamos ver o que acontece se ao invés de uma integral dupla no plano eu tiver uma integral tripla no espaço. A ideia é bem parecida. Digamos que eu tenha no espaço coordenadas cartesianas x e y z e eu esteja mudando para um outro sistema de coordenadas u, v e w, por exemplo. Ok? Então, eu teria que pegar x, y e z e escrever como certas funções daquelas novas variáveis. O jacobiano, agora vai ser escrito assim, del x, y, z, del as novas variáveis. Vai ser um determinante agora 3 por 3. Aqui, bota as derivadas primeiro do x em relação a cada uma das novas variáveis, depois do y em relação a cada uma delas e depois do z em relação a cada uma delas. Ok? Então, calcula todas essas novas derivadas, tira o determinante, o determinante vai te dar alguma expressão que vai ser o jacobiano dessa transformação. E quando você fizer a integral dupla de uma função de x, y, z em uma região do plano do espaço x, y, z, dv, o que você vai ter que fazer é ver como que essa transformação aqui reexpressa essa região r em termos de uma nova região s num espaço que os eixos seriam u, v e w. Alguém tem que ver que região seria essa. Pega na função x, y, z, troca por essas expressões aqui de u, v e w. U, dv vai ser o módulo do jacobiano que você calculou ali multiplicado por du, dv, dw. Ok? Então, essa seria a fórmula para calcular a integral tripla no novo sistema de coordenadas. Tá joia? Bom, então é isso. Parar por aqui, depois, no próximo vídeo, a gente vê alguns exemplos para ver como que isso tudo funciona na prática. com a Marte. Tipo. Tipo. Música A CIDADE NO BRASIL